Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje testando o jogo que basicamente, na minha opinião, eu estou esperando faz tempo galera, faz tempo sair, até agora nada de sair. Mas como que você está testando um jogo metralha que não saiu? Cheguei, cheguei, cheguei cara, cheguei, vamos morrer vai, morre demônio, morre, morre cramonhão. Morre, morre, morreu. Tem que matar a mulher, mata a mulher, ai meu Deus do céu, mata. Morreu, morre mais um, morre mais um, morre, morre, quantos que eu tenho que matar aqui? O cara bloqueia cara. Ah, você tem que, ó, tem que defender, ó. Você joga aqui galera, ó, você empurra ele para ele sair do bloqueio, ó. E já era, ó. Quer dizer, automaticamente, ó, o bloqueio. E galera, estamos jogando Tecânico, eu já empolguei galera, eu empolguei. Estamos aqui na fase do tutorial, tá? A fase do tutorial é assim, ó. Vocês tem que treinar, aprender tudo, os macetes do jogo, tá ligado? Será que vai me atacar cara, pra me aprender? A mulherzinha agora cara, a mulherzinha. É, ó, tem que matar mesmo cara. E esse jogo galera, é o Tecânico, sei lá galera, eu não sei pronunciar muito em inglês, se o Tecumetana é o Asno no inglês, um Asno no inglês. Então galera, esse jogo aqui basicamente, ele está disponível na live americana, tá? Pra você estar jogando o jogo. Sai daí, não vai atacar não fi, não vai atacar não. Qual botão que bloqueia cara? Não vai bloquear não cara, eu vou matar geral. Aê cara, tem que matar. Cê é louco velho. Que isso cara? Que isso? Que que cê falou aí? Não sei o que é action face? Tem que subir. Tem que subir lá em cima, lá. A set tá mostrando. E esse aqui é o tutorial galera. Ah, o que eu ia falar pra vocês. É, o jogo, ele está ainda disponível apenas na... Ahn? Aê galera, ó. Estilo Arca, indo pra trás, voltando. Aê. Caramba velho, eu quase morri mano. Cê é louco? Que isso cara? Eu quase morri, cês viram né galera? Bagulho é PVP mesmo cara. Mano, e agora? Deixa eu colocar uma armadilha aqui. E agora? Ah, agora eu tenho que sair lá galera, vamos lá. É a única, a única tentativa minha é sair aqui cara. Ah, meu Deus do céu, viu? Tô com medo galera. O que que eu tenho que fazer ali? Será que eu tenho que cair lá embaixo? Deixa eu olhar aqui em cima. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma geral aqui galera. E lembrando galera, que o jogo, como eu havia dito, está disponível na live americana, tá? Basta você mudar a região do seu console. Ui, será que se eu cair lá embaixo eu morro galera? Olha lá, eu tenho que ir pra cá, ó. Tá mostrando aqui. Aê. E agora, onde é que eu vou? Vou pular lá embaixo? Vou cair lá embaixo? Ah tá, ele pula, ó. Tu vai ter que pular lá em cima, lá galera? Cê é louco? Vamos lá então, vamos lá, vamos tentar. O cara é parrudo velho, o cara pula. Cês viram de onde ele pulou velho? E agora? É aqui que eu tenho que ir? Ou tenho que cair lá embaixo de novo? Ó, eu tenho que ir lá ó galera. Tem que ir lá. E agora, eu tenho que cair lá embaixo? Se eu cair lá embaixo eu morro. Se eu cair lá embaixo eu morro. Ou eu não morro? Vamos aqui. Cadê? Ah, é aqui ó. Interact. Vamos interagir aqui. E galera, então... O jogo ele tá com problema. Tá passando... Que isso, cara? Ah, vou morrer. Caramba, velho. Caramba, velho. Caraca, velho. Tô com os quebrados, mano. Tô com os quebrados, mano. Cê é louco, Joe. Preciso de bandagem, cara. Eu tô sem bandagem, velho. Que porra é essa, velho? Vou ver se eu faço bandagem aqui, galera. O que é isso aqui? É a faca. Preciso de madeira, cara. Pra fazer bandagem, eu acho. Tem madeira aqui? Tem, tem, tem aqui. Ah, eu acho que eu... Ah, não. Pega a barreta aí, cara. Deixa eu jogar essa lança aqui. Vou pegar isso aqui, cara. Cadê outra madeira? Tem madeira aqui. Madeira, madeira, madeira. Vamos ver se eu consigo fazer bandagem, galera. Isso. Como é que eu uso a bandagem? Aê! Show de bola, galera. Aí, ó. Fizemos bandagem. Preciso de mais madeira, mais madeira. Vamos fazer mais bandagem. Vamos lá. Vamos fazer mais bandagem aqui, galera. Porque eu tô precisando de bandagem. Opa. Pega aí, cara. Pega aí. Vamos fazer bandagem aí. Vou usar tudo a bandagem, galera. Pra me melhorar aqui, cara. Olha lá. Vamos pegar mais aqui. Tem mais madeira? Mais madeira, 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 madeira. O que é isso? Estamina, reor, perk, um lockhead. Tá, eu tô com um perk de estamina liberado agora. Preciso de mais madeira aqui. Só preciso de madeira, galera. Pra eu terminar ali. Ficar com 100% de novo. Aí sim, galera. Madeira com madeira dá bandagem, galera. Isso mesmo. Vamos lá. Agora onde é que eu vou? Vamos lá, cara. Vou pegar isso aqui. É, eu tenho que ir pra lá agora, galera. Esse tutorialzinho aqui tá meio complicado, velho. Mas tamo aí. Tamo aprendendo aí. Ah, esse aqui é aquele gás, galera. Que eu tenho que soltar aqui. Cara, eu tenho que ficar nove segundos longe do gás. Ah, o gás vai me pegar, cara. Ah, não, não pegou, não. Ah, o gás, ele demora 12 segundos, é isso? E agora? Onde é que eu vou, cara? Não tem lugar pra ir. E agora? Tem que ir ali, ó. Será que já foi, galera? Já foi o tutorial inteiro? Porque agora, galera, depois que a gente faz o tutorial, não tenho mais o que fazer, vamos dizer assim. Vamos ver. Cara, que isso, velho? Sai daí, sai. Sai, mulher. Sai, sai. Que isso, cara? Vitória. Teve uma vitória aí, cara. Por que você tá batendo, cara? Para de bater. Quebrou meu osso, velho. Aê, mano. Olha lá, o cara bugou. Ah, eu sou bat... Ah, eu bato mesmo. É, bato mesmo. Mati Sumari e tal. Beleza, cara, olha lá. Damage Dawn, 800. Contra skill 13. Galera, show de bola, galera. Vamos ver aqui. Eu matei alguns caras ali que não tem nada a ver. Eu acho que deve ser... Oi, vamos lá. Craft. Cara, eu acho que, ó. Agora, o que que acontece? Agora não dá pra mim fazer mais nada, tá? Porque, como eu havia dito, o jogo ainda está. Craft recipientes, ó. O que eu preciso, ó, galera, ó. Aqui são os craft, tá? Por exemplo, armadilha com madeira. Aquelas espinhas com madeira dá aquele item. Faca com madeira me dá o arco. Ah, aqui, ó. Tem alguns itens aqui que são necessários, cara, ó. Entendeu? Ó. Bem bacana, cara. Então, a gente vai aprendendo. Vamos aprendendo aí, general. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos. Controls. Kit. Retorno do menu. Yes. Não. Yes, cara. Vamos lá. Eu acho que, galera, como não tem servidor, não tem nada. Eu fiz o tutorial. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer alguma coisa. Entrar algum servidor. Não sei se esse tutorial... Ah, agora sim. Básico tutorial. Training. Offline Matisse. Survival Mod. Tá. Deixa eu ver se dá pra mim fazer alguma coisa aqui. Training. Vete. Vamos ver. Básico. Advançado. Ó. Preciso no básico, né? Vamos tentar entrar numa sessão agora. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto e é nóis. Tchau.